Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo e galera, mais um vídeo de CSGO React. Vamos dar uma olhada aí nas jogadinhas que tivemos no final de semana, afinal de contas a gente teve aí a fase de grupos, dos grupos da Blast Premier Spring. Então, galera, muitas estreias, quem assistiu o vídeo aí que eu trouxe de cobertura inicial do campeonato sabe que dos 12 times participando, 9 tem novidades no elenco. Então, cara, é basicamente um campeonato de estreias. Começando aqui, estreia da G2 e também um pouquinho da Complexity, né galera? Olha o Nico aí aprontando, ele que fechou o jogo, né? Inclusive, cara, que jogadinha bonita, hein? Parece besteira, gente, mas o que ele fez ali, ele ainda pega o último. A presença que ele teve ali de saber que o Fang tava chegando ali pelo... dando rap nele, né mano? Vindo por aqui, foi demais, gente. Ele tava numa one way aqui, né? Quase que uma one way, mas já tava esperando o Fang também. E até o narrador fala, Fang achando que estava um passo à frente, mas na verdade o Nico é que tava, né galera? Da hora demais. Vamos continuando aqui, Big contra Complexity. Essas foram os clipes, os highlights do Grupo A, gente. Que era Big Complexity, G2 e... Nip. Tizzy é um 1x4? Mano, jogou muito, velho. Mano do céu, ele jogou muito. Ai, mano, os caras não começam a defusar não, velho. Mano do céu, velho. Que clutch insano. E olha no momento que foi feito esse clutch, 11x10, galera. 11x10. Olha a grana dos dois times aqui. Até a Big tinha um... um bonuzinho ali, ia conseguir comprar no próximo round se perdesse. Mas, cara, Complexity quebrou eles, velho. Quebrou eles. Ficou 13x10, certeza. Acho que terminou até 16x10, gente. Que clutch lindo, gente. Ele jogou muito, 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 muito. Cara, eu acho que o clutch doando até o momento, né? Olha o Hunter aí, cara. Ele jogou demais. O cara pulando, velho. O Easy Tag lá, ó, na costinha. Meu Deus, mano, Hunter é demais. Hunter é demais, cara. Monese? Estréia do Monese? Caralho, gente. Tá, eu lembrei, lembrei. Pá! Mano do céu, velho. É um pouco de azar, né? Mas os caras estavam os dois bem meados. E, enfim, a Nip conseguiu reverter esse round perdendo o Pisto, né? Conseguiu esse round pra eles. E, galera, a Nip acabou perdendo essa partida depois de sofrer um comeback insano. Eu acho que tava 15x8 pra Nip, foi pro OT e a G2 conseguiu virar 22x19. Esse jogo foi insano. Até começou a live e tava começando o OT praticamente, gente. Não consegui ver. Mas, da hora demais. Aí a surpresa do campeonato até o momento, né? O maior Upset do ano, MBR contra a nave, gente. Coitado do Simple, velho. Simple tava com cãibra, eu acho, no dia, né? Não é possível. Ele não era o Simple jogando. Não é possível, velho. Falaram ali que ele tava com loss, ele e o Perfecto com 15% de loss, mas não sei se era só isso, não. Porque nos outros jogos ele também não foi muito bem, não, gente. Mas vamos lá. Outra estreia aí, fala nisso, né, gente? Ó, G. Carai, Glaive. Nossa, o Glaive deu uma vaciladinha ali, gente. Mano do céu. Que isso, mano? No último segundo. Toma meu cafezinho aqui que eu tô de boas, o Nico aí, mano. O Nico, dinamarquês, no caso. Caraca, gente, ele jogou demais, velho. Mano, essa última kill foi insana. Foi insana, foi insana. Vamos lá. Esse round aqui, gente, Astralis contra a nave. Que round foi esse? Se liga. Olha o beat, o beat é demais, mano. Olha essa kill. O flash vem. Perfecto. Caraca, velho. Um hand. Nós já vimos o 2v4, mas essa vez, pode ser a outra direção. Config setou o seu trânsito muito bem. Glaive, capaz de cruzar o trânsito, desculpa a bomba de novo. Precisa ser Glaive. Ambos esses CTs taggados. 7 segundos de desespero. Ele pegou a volta, mas caiu. Insano, galera. Insano. Jogaram demais, jogaram demais. E acho que até, vendo aquilo ali, né, galera? Quem sabe... Deixa eu voltar um pouquinho. Vendo isso aqui, quem sabe... Não era mentira a questão do loss lá e tudo mais. Porque se vocês repararem aqui a câmera da transmissão que a nave estava passando para o campeonato, olha só como estava ruim. Ó, travou de novo. Eu acho que a internet deles realmente estava ruim, galera. Mas, enfim. Enfim, era tudo no mesmo dia. Esse aqui, inclusive, era o grupo B. Astralis, nave, OG. E... Mi BR, obviamente. 1x3, rapidolas do Bumich. Ó, travou a câmera de novo. Ó, travou de novo. É, tá meio que a pega as câmeras do pessoal ali da nave, velho. É, tá meio que a pega as câmeras do pessoal ali da nave, velho. Que jogo, hein? Que jogo, hein? Que jogo. Ninja Defuse. Ninja Defuse! Ninja Defuse, cara! E pegou as minhas kills ainda depois. As minhas kills ainda das minhas kills ainda da nave. Nossa! Viu só o topete! Só o topetinho, velho. Agora deu pra ver aquela primeira kill, né? Entender um pouquinho mais. Olha que efeito da hora que eles colocaram no replay, mano. Sumiram com a Smoke. A Smoke tava ali, mas eles meio que sumiram com ela. O Cipo ficou putaço, velho. Todo mundo ficou putaço. Vamos que vamos. Astralis contra a MIBR. Essa foi uma partida importante que a MIBR poderia ter ganho, inclusive. Cara, o Lucky meio que ressurgiu esse ano, né? Ele jogou bem, velho. As duas, três partidas que eles jogaram, ele foi bem. Jogou muito, velho. Jogou demais, cara. Jogou demais. Vamos que vamos. Astralis contra a OG. Última partida do grupo B. Até rimou. Ah, farm de MAC-10. O banque foi boa. E vamos que vamos. E carrega esse MAC-10, meu amigo. 2, 3 mais. Decalos boostados. Flamesy está muito perto disso. É, certo? Oh, o Ace! Sim, senhor! Todos os headshots. Ace do Flames. Só headshot de MAC-10, galera. Lindo, 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 lindo. Vamos que vamos. E agora, abrindo aí o grupo C, Vitalis contra Evil Genesis. Esse grupo C, galera, é o grupo das estreias. Porque são quatro times, três times completamente novos e um time que teve uma mudança, né? Que foi o Hopps. Olha o Apex aí, velho. Nossa senhora, cara. Mano, o Apex merece o Ace, velho. O Apex miou, cara, ainda. Gente. Apelação, hein? Essa linhada aqui foi sensacional. Mano, que bagulho bizarro, velho. Tudo na linha. Três certinho, três certinho. Apex jogou demais nessa primeira partida aqui. Zayu, como sempre, jogou muito também. Mas vamos lá. Phase contra Liquid. Uma curiosidade sobre esse grupo C, gente, é que nas primeiras quatro partidas que tivemos do grupo, ou até cinco, quem sabe, foi só inferno, gente. Foi só inferno. Maluquice total. Acho que foi cinco partidas seguidas no inferno. Até vai ficar meio confuso agora, mas são partidas diferentes, gente. Inclusive, a Phase contra Liquid, as duas infernas foi pro T. Mano, o Ray marotou muito. Cara, o Ray marotou muito agora. Mano, ele deu HS. Calma aí, gente. Ah, o Ray já tinha dado dano nele. Eu fiquei pensando o que aconteceu ali, cara, porque eu vi o Ray atirando, mas não pegou a kill, mas viu que ele estava miado. Enfim, gente, por que que eu falo aqui que o Ray marotou muito? Olha só, ele mata o Nef. Ele vem bem pra trás, se agacha. E geralmente, galera, principalmente nesse nível aqui, se você mata alguém em cima da floreira, você desce. Você desce e rota pro caixão, rota pra construção, faz alguma coisa. Ele não, ele só marotou aqui atrás, gente. O pessoal achou que ele tinha vazado, olha só. Insano, né? Insano, mano. O Ray tava on fire, gente. E aí, ó. Phase contra Vitality. Primeira partida entre os dois. Deu o melhor pra Vitality num comeback incrível. Tavam perdendo de 14 a 4. Conseguiram levar pro OT e ganhar. E esse round do Dupree foi insano, né, gente? Aquele transfer ali. Aqui o Rop se perde no jogo. Também, depois... Mano, depois do que o Dupree fez ali, gente. O que é isso aqui? Vamos ver de novo? Foi mais linda. Olha isso. Olha esse... Mano, olha esse transfer, velho. Caraca, gente. Aquele transfer ali, velho. Fica pra história nos bagulho desse aqui, gente. Fica pra história. Se fosse na LAN, em Major, ainda era grafite. Mas, mas... Zayu jogando bem mais uma vez também, né? Vale mencionar. Vamos pra próxima partida. Mais uma Inferno. Mais um Overtime. Pois é. Só jogão, velho. Nossa. Coisa linda, maravilhosa. Coisa maravilhosa, cara. Grande match essa aqui, hein, galera? Stewie contra ex-companheiros. É. Ótimo round do Ossie. Ossie, cara, que provavelmente é o maior talento como auper da América do Norte, galera, dos últimos anos. Posso, cara, falar com quase certeza isso. Porque na América do Norte não tem tantos auperes assim. A gente teve AJDM, uma época que só sabia jogar de alpe com o rifle. Era uma... Muito cotoco. E de alpe, mesmo de alpe também não era lá essas coisas, né, gente? Nem tantos assim não, mano. Vamos lá. Mais uma Inferno. Essa é outra partida. Um reencontro entre os dois times. Nossa, olha o Twists, velho. Holy shit. Cara, é muito estranho ver o Shox jogando pela Liquid, velho. Que bagulho bizarro. Que bagulho bizarro. E, galera, uma curiosidade é que na primeira partida entre a Liquid e a FaZe aí no campeonato, foi um half totalmente CT, tá ligado? E nessa partida aí, foi totalmente TR. Que o inverteu. Virou 11x4 pra Liquid aqui, eu acho. Ou 12x3. E a FaZe conseguiu buscar a OT ainda, mano. Quase que o Twists faz um Ace ainda. E esse aqui também é uma certa grade match, né? Porque o Twists era jogador da Liquid também, gente. E vamos lá agora pra última partida que tivemos. FaZe contra Vitality. O Zywoo é um duo dinâmico que é meant to carry FaZe. E agora, o Zywoo vai tentar pegar esse retake rolando. Mano, desadvantagem para a Vitality para lutar de volta. Mas o Zywoo está agora só correndo, tentando entrar no mix, pegando o Kerrigan e se lutar de todo mundo. Mas o Zywoo 1x3 não é muito para pedir. Ui! Ah, ele precisava de um kitzinho, né? Ele sabe. Mano, so close, véi. Que pena. Véio do céu, mano. Como é aquele 4-Gunz de round, galera? Como é aquele 4-Gunz de round, galera? Posicionamento. Mano, tem que tirar o chapéu, velho. Porque o posicionamento dele é aqui, ó. Nesse momento, galera. Reparem. Aqui, ó. Olha onde ele vai. Ele sai totalmente da visão do Brock, que está aberto. Olha aqui, galera. Ele está aberto, tentando buscar o confronto com o Zywoo. Mas não consegue. Ele não consegue, gente. Olha ele mirando aqui. E aí, ele pega e se esconde. Vai fazer o quê? O cara se posiciona super bem. É, gente. E aí, para fechar o nosso CSGO React. Foi mais longo hoje, mas também teve muita partida. A gente teve esse clipe aí, ó. Olha o range, mano. Que que é isso, cara? Quando é chuva, ele põe... 3 deigs de chuva. Como que você já tem... Broky twists e rops no seu repertoiro. Kerrigan, uma das mais... Você sabe, pesquisa por IGLs de todo o tempo. E aí, o chuva adiciona essa extra secreta. Mano, olha o Ray, véi. Que que é isso? Eu quero ver na câmera dele, mano. Ah! Quase o Ace. Mano, o pior é que não vai bossar o replay aqui. Ah, mano do céu, véi. Calma lá, véi. Calma lá. Eu queria muito ver. Mano, começa por aqui, né? As flashes foram sensacionais. Isso a gente tem que mencionar também, né? Mas, pô, queria ver na câmera do Ray essa jogada aí, que com certeza deve ter sido uma das mais bonitas aí que a gente teve esse ano, galera. Porque, afinal de contas, é um dos primeiros campeonatos. É o primeiro campeonato importante. Não só isso, o cara pega essa Jiggle aí num round importante também, né, galera? Que, cara, ia ficar 15 a 11. Daqui a pouco a Vitality buscava mais 4 roundzinhos ali e ia pra mais um AT. Mano, fechou a partida. Ganhou a partida. Insano. Insano demais. Galera, se vocês curtiram o CSGO React, manda aquele like, se inscreve no canal também se não estiver inscrito ainda. E eu vejo vocês na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais.